Gorbachev, que foi o último líder da União Soviética e pôs fim à Guerra Fria, morreu esta terça-feira aos 91 anos. Gorbachev morreu de uma doença grave e prolongada, permanecia internado e fazia diálise por causa de uma doença renal. Um dos mais importantes personagens do século XX, que implantou o processo de abertura política na potência comunista e negociou com os Estados Unidos o fim da competição por armamento nuclear, fato que o fez receber um Nobel da Paz em 1990. Um antigo líder russo nasceu na aldeia de Pivolnoi, na parte sudoeste da Rússia Soviética, a 2 de março de 1931. Era admirado no Ocidente pelo seu papel no fim da Guerra Fria. No entanto, na Rússia era uma figura que dividia opiniões. Para o mundo, o homem que ajudou a pôr fim à Guerra Fria. Para os opositores, o homem que levou à derrota da União Soviética. O político russo não conseguiu, no entanto, evitar o colapso da União Soviética, acabando assim por ser o seu último presidente. Gorbachev governou como secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética de 1985 a 1991. Um funeral que ainda não tem data marcada, terá lugar no Cemitério Novo de Vechi, em Moscou, onde ficará no Jasigo, junto da sua mulher, que morreu em 1999. O presidente russo, Vladimir Putin, já apresentou sentidas condolências e um pouco por todo o mundo surgiram reações à morte de Gorbachev.